Os 12 mitos alimentares em que todo mundo acredita e a verdade sobre cada um deles. Todo dia aparece uma notícia diferente sobre comida, muitas vezes contradizendo o que havia sido dito antes. É uma confusão só, terreno fértil para lendas e crendices de todo tipo. Mas não precisa ser assim. A seguir, desvende conosco os equívocos mais comuns e saiba o que a ciência realmente...